É qual o serviço? Gerente Oficial de Transporte Alimentício. Isso! Você vai pegar o carro e vai levar as quentinhas da Dona Júlia no lugar do Sanderson. Ei, mano, se liga! A Terezinha nem sabe dirigir, ela não tem nem carta! Calma sua boca! Eu tenho carta! Quem é carta? Vai escrever carta pra quê? Cartel é a biputação! Eu, hein? Carta! Eu tenho cartel sim! Você tem? Não, mas quer dizer... Pelo que eu saiba, você tá há dois anos fazendo aula, mas você foge da prova, né? Nunca que vai! Bebeto, eu não tenho carteira, Bebeto! Bebeto, eu tenho carteira! Você tem carteira? Que dia que você tirou, gente? Que dia que eu tirei? Bebeto, eu... Bebeto! Que dia? Que dia? É... Ô, Bebeto, vai... É semana passada! Ah, semana passada! Olha aqui, você tá me enrolando, porque se você tivesse tirado sua carteira semana passada, a gente tinha ido comemorar, tá? Sabe o que é? Vocês não perguntam nada da minha vida! Tereza, como é que tu tá? Tereza, já tirou a bififação? Você não pergunta nada! Ah, se liga, mano! Isso daí é treta, tá ligado? É o seguinte, Terezinha, deixa o carro na mão de quem sabe, entendeu? Eu dirijo o carro do Tizinho! Peraí, peraí! Só dirige moto! Quem tem que dirigir o carro é o Lindomar que dirige picape há muito tempo, desde Murundinho! E essa é verdade! Experiência com picape, com buraqueira, eu tenho muito! Ah, fica na miúda aí, ô Lindomar! Isso daqui é cidade grande, mano, não é Murundinho, não! Lá você ficava desviando de vaca, aqui nós temos que desviar da Zanta, mano! Cala a sua boca! Eu, hein! Te viu quando me deu o carro e ele falou assim pra mim, princesa! Rainha, nesse carro só você encosta, tá me entendendo? Uma Terezinha! Cala a boca! Vai querer contarear afinado? Não, não! Tá vendo aí, Santos, querendo contarear afinado? Não tem problema não, que ele vai mandar te burcar! Fica tranquilo!